Estamos aqui com o Atilano Muradas, o Vinícius Lato, o Gustavo Bessa, e falávamos assim de uma forma tão global, no primeiro bloco, sobre a diversidade. Foi uma leitura assim, global. Mas, nosso tema é lidando com a diversidade na igreja, então eu quero trazer essa discussão para dentro da igreja. Aí eu trouxe uma pergunta provocativa para vocês, e no bloco passado eu fechei perguntando assim, a ter esse discurso de que todo mundo nasceu para ser líder. A gente ouve isso às vezes. Esse discurso vai contra a questão da diversidade, sim ou não? O que você pensa, Atilano? Total, vai totalmente. Eu me lembro bem de algumas tentativas de reorganizar a igreja sob uma outra visão, outra proposta, e havia esse incentivo de que todo mundo é líder. Você tem que ser líder do seu grupo, você tem que ser líder, e você como líder tem que produzir doidamente. E havia um livro, um livro do Miles, muito difundido sobre liderança, e que eu tive a oportunidade de ler e, particularmente, eu não concordo que todas as pessoas são chamadas para ser líder. Não são mesmo. Existem pessoas que são ótimos líderes, mas existem pessoas que são ótimos liderados. Elas não querem liderar nada. Elas querem ser lideradas, têm prazer nisso, gostam nisso, e é assim que elas se sentem realizadas. Romanos 12,6, Paulo fala, temos diferentes tipos de dons, de acordo com a graça que foi nos dado. Exatamente. Então, essa ideia de todo mundo líder, ela vem, chega até nós no Brasil, chega ao mundo a partir de uma influência da cultura norte-americana. Dentro da cultura norte-americana, existe essa ideia muito difundida de que o norte-americano é o líder, os Estados Unidos são os líderes do mundo. Eu me lembro que há alguns anos atrás eu li um livro de um jornalista chamado Thomas Friedman, do New York Times. Ele escreveu uns três livros sobre globalização ou mais. O Lexus é Oliveira, O Mundo é Plano, e o último é Quente, Espaçoso e Populoso. Esse terceiro livro tem uma frase interessantíssima dele. Ele diz assim, porque ele escreve para os americanos. ele diz assim, o mundo espera que nós tomemos a frente nessa busca por uma energia alternativa, uma energia ecológica. O mundo espera por nós. Nós somos os líderes do mundo. Isso num livro que trabalha a questão de ecologia e de globalização. E que me fez perceber, a partir do discurso e das palavras desse jornalista, que ele queria incentivar, insuflar no americano o ideal de vida que o americano tem. E dali eles passaram essa ideia para o mundo todo, de que a liderança é necessariamente um dom que todos devem possuir. E, portanto, respondendo a essa pergunta que você fez, é uma tentativa de uniformização que não nasce da Bíblia, nasce de uma cultura. Uma cultura que apregoa essa característica como a característica mais importante, a característica mais forte, a característica mais desejável. E esse país divulga e dissemina essa característica, dizendo que ela é que deve ser procurada por todos e em todos os lugares. Eu acho que uma abordagem também até um pouco pragmática, que visa o resultado, só visa o resultado, o crescimento, o avanço. Então, foge um pouco da teologia bíblica. A Bíblia diz que era o Senhor que acrescentava os que se haviam de ser salvos. Então, você vê que a preocupação da comunidade apostólica, lá em Atos capítulo 2, não era no crescimento, no avanço. Eles tinham outras preocupações, estavam preocupados com outras coisas. Agora, pensando, talvez, a diferença da igreja, pensando como os cristãos lidaram com as diferenças na igreja lá no início. Quando a igreja começou, em diversos lugares, no meio dos convertidos, havia homens com mais de uma mulher. Porque não era uma prática incomum em alguns dos lugares onde Paulo pregou o Evangelho. Era uma prática que existia dentro da igreja. Poligamia. E, naturalmente, aqui no Brasil, talvez não venhamos lidar com a poligamia. Então, não vamos encontrar essa diferença na igreja. Tomara. Mas, em alguns lugares, isso pode vir a acontecer. O missionário chega em um determinado lugar, ele prega o Evangelho, e, de repente, naquela comunidade existem pessoas que praticam a poligamia. Como que a igreja vai lidar com essa diferença? Como ela vai receber esse sujeito ali do norte da África, a igreja implantada ali naquele lugar, existem homens que possuem três ou quatro mulheres e outros que possuem uma mulher só. Uma diferença na igreja. Qual que seria a abordagem? Paulo trabalhou isso aí. E é uma diferença. Um outro ponto das roupas que as pessoas usam. Paulo trabalhou isso de que forma? Paulo apresentou um padrão. E o padrão do pastor. Paulo não mandou aqueles homens expulsarem as esposas, ou matarem as esposas, ou se verem livres das outras esposas e ficar apenas com uma. Paulo apresentou o padrão do pastor para aquela comunidade. Então, o bispo, quem almeja o episcopado, esse é o que obra almeja. Então, ele deve ser marido de uma só mulher. Então, quer dizer, nesse caso, vamos supor, a pessoa que vive, vamos supor, numa comunidade que tem esse hábito, esse costume, ele tem três ou quatro esposas, ele nunca vai poder exercer um cargo de liderança na igreja. Porque para exercer um cargo de liderança, tem que ser marido de uma só mulher. É isso? Nesse conceito de Paulo, sim. Agora, vejamos, numa comunidade em que essa pessoa que possui quatro mulheres, essa pessoa é o líder da comunidade. Como se lidaria com essa diferença? Talvez esclarecendo um pouco mais, é importante ressaltar que nessas comunidades, o sujeito possui mais de uma mulher, não porque ele está em busca de um prazer sexual. Mas, na maior parte das vezes, ele tem mais de uma mulher porque ele quer ajudar em alguma necessidade que surgiu na comunidade. É um problema de subsistência mesmo. A mulher não trabalha e alguém tem que cuidar dela. Então, o homem tem dez mulheres, vinte mulheres, mas é porque ele é o provedor daquele grupo. Exatamente. Então, é uma questão muito mais social do que sexual. Do casamento mesmo. Uma mulher que ficou viúva e tem três filhos. Ela vai, a comunidade vai preparar o casamento dela com o outro. Mas se ele já tem uma mulher? Ele vai ter duas. Porque eles precisam resolver essa crise social que se instaurou na comunidade por causa da morte do marido e da outra. E, às vezes, a igreja chegar impondo a sua maneira de ser acontece como um caso emblemático que é conhecido. Ele chegou na comunidade onde o cara tinha duas mulheres e o cara foi evangelizar e disse, não, você tem que escolher uma das duas. Você tem que escolher uma das duas. Ele escolheu uma, a outra, ele matou e comeu. Porque a comunidade é antropófaga. Comeram. Comeram é uma coisa absurda. Uma coisa absurda nunca vem na nossa mente. Então, quer dizer, eles foram para o extremo e ele achou que estava fazendo a coisa mais certa. Então, na verdade, uma solução que eu já vi... Houve um respeito dentro da cultura. É uma lei, mas uma lei infligiu a outra. Eu vou obedecer a da monogamia, mas eu não obedeço a do matar. E aí o evangelho, em vez de chegar e trazer a paz e a reconciliação, chega e traz divisão, discorda e morte. Então, a solução para esse problema aí é deixar passar essa geração e vir a próxima com a nova regra. E por que que se mata? Ou por que que se matou? Porque alguém chegou... Porque não pode abandonar a mulher. Porque alguém chegou do lado de fora impondo uma uniformidade. Bem, é assim que fazemos a nossa cultura, é assim que fazemos o nosso país, é assim que as igrejas funcionam lá no lugar de onde eu vim. Então, necessariamente, assim a igreja deve funcionar aqui onde você está. Só que não considera a diferença que existe entre pessoas. não considera a diferença que existe entre povos, entre etnias, entre nações. Não há respeito. E essa diferença de etnias, essa diferença de pessoas, foi uma ação de Deus. Foi criado por Deus. Deus é quem deu para o homem essa capacidade para criar cultura. Posso aproveitar e fazer uma pergunta dentro do que o senhor está falando? Então, você acha que, vamos supor, a igreja local no Brasil deveria respeitar o contexto, social dos lugares onde elas estão sendo plantadas? Vamos supor, uma igreja deveria respeitar toda a questão cultural que existe, vamos supor, lá no Nordeste? A igreja deveria respeitar isso? E, de repente, tentar, de alguma forma, utilizar-se disso como meio de propagação do Evangelho? Oitlano já respondeu ali. Claro, claro. Oitlano nordestino. Oitlano nordestino. Sem dúvida, eu sou mineiro, mas com a alma bem nordestina. Porque, vamos supor, hoje, eu saio daqui de Belo Horizonte e eu vou fazer parte de um culto lá no Nordeste, eu não vejo diferença nenhuma do que eu encontro aqui em Belo Horizonte. Porque as pessoas julgam que aquela forma de expressão, até mesmo folclórica, ela é do diabo. Ela não é de Deus, ela é do diabo. Então, os ritmos surgidos lá no Nordeste não podem ser usados em expressão de culto. É, olha, uma coisa assim, vou te falar uma coisa. Eu, já faz mais de 20 anos que eu viajo o Brasil cantando. Até uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu cantava um baião no Nordeste e eles eram arredios. Eu podia cantar um samba lá. Eles não tinham problema. Mas, quando eu cantava um baião, um forró, eles tinham uma certa aversão comigo. Por quê? Porque o forró e o baião lá, para eles, estavam ligados a uma prática pagã. A mesma coisa acontecia no Rio. No Rio de Janeiro, eu cantava um samba, o pessoal não gostava. Graças a Deus, esse disco virou, agora não tem lado nenhum mais e eu posso cantar esses ritmos em qualquer lugar, porque está havendo uma aceitação em todos os lugares dessa diversidade. Porque se entendeu que cada um tem uma forma de expressão e a gente respeita essa forma de expressão dele. Como está se respeitando hoje a expressão dos jovens. Antigamente, os mais velhos falavam dos jovens demais. Que cabelo é esse? Que roupa é essa? Aliás, eu até brinco o seguinte, que hoje um cara com a calça rasgada, você tem que perguntar para ele, você está com a calça rasgada porque você é rico ou porque você é pobre? Você tem que perguntar, né? Você tem que saber por quê. A questão situacional. Porque antigamente o cara da calça rasgada era pobre, né? Hoje não, hoje não tem que ir para a calça cara. Eu ainda penso que na comunidade cristã ainda existe muito essa questão da uniformidade que tenta de alguma forma combater essa diversidade no que diz respeito à expressão de culto. Eu ainda vejo muito isso. Agora, talvez nós brasileiros conheçamos um pouquinho mais a nossa cultura Brasil do que conhecemos acerca de culturas de outros lugares. Houve um problema assim, muito semelhante, de instrumento musical, há alguns anos atrás, na Zâmbia. As igrejas ali usavam sinos para chamar as pessoas para celebrações. E aí chegaram algumas pessoas ali e decidiram que os sinos eram um elemento externo, estrangeiro. Na Zâmbia não tem sino. Sino é coisa da Europa. Nós temos que resgatar a nossa cultura. E na nossa cultura, o instrumento são os tambores. E eles decidiram usar, portanto, os tambores para convidar as pessoas para celebrações. Só que os tambores dentro daquela cultura traziam a lembrança das pessoas que ouviam aquele som às danças sensuais das mulheres. Ao invés de chamar as pessoas para o culto, aqueles tambores estavam trazendo confusão, dispersão para as pessoas. Aquele instrumento, aquela mudança, não foi uma mudança muito adequada naquele lugar, no Zâmbia. Por isso é necessário que a utilização de todo e qualquer instrumento, de toda e qualquer forma cultural, passe antes por uma reflexão. Uma reflexão que leve... Ou uma releitura, ou um ressignificação. Uma explicação e tudo mais. Sabe-se que um certo professor colocou ali um grupo de pessoas tocando e cantando e dançando num disco e as pessoas ouviram e tal. Agora digam o que é isso aí. Como brasileiros, muitos colocaram. Claro, isso aí é um culto da Umbanda. Está na cara pelas batidas, o jeito aí, o sapatinha. Isso é um culto Umbanda. A maioria colocou isso. A hora que terminou, o professor disse, não, eles estão enganados. Isso aqui é um culto lá na África. São os irmãos, eles estão adorando a Deus, e são os tambores que eles estão tocando. Porque quanto mais o nível social é baixo, quanto menos recursos tem, tanto mais se usa instrumentos como tambores. E quanto mais elevado em dinheiro é a sociedade, mais eles usam recursos eletrônicos. Eu acredito que é um desafio muito grande achar esse meio termo. Você absorver a diversidade sem desrespeitar a questão bíblica. E também não gerar esse sentimento, como o pastor Gustavo falou, de trazer à memória coisas que não edificam, não são boas.